Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, fazenda Camparino, terra brava agropecuária, fazenda Riata, Guadalupe Agropecuária, fazenda Jacamin, Nelore Cometa, genética BR, Cindy Castilho, Vita Sal, Cindy Porangaba, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. Olá, olá, iniciamos mais um Terra Pecuária. Abrimos a edição de hoje falando de uma genética consagrada. É a seleção CS que vai ofertar no dia 5 de junho reprodutores, bezerras e matrizes. Acompanhe os detalhes. Uma sala que respira a história de quase 60 anos, de muito amor pelo Zegu. A gente está aqui mais uma vez na seleção CS, berço de toda a trajetória desse idealizador, Cláudio Totó. Leda, toda vez que a gente chega aqui, a gente relembra o quanto essa história foi importante, o quanto ela contribuiu com a pecuária seletiva, né? Sem dúvida, Isa. Eu acho que o meu pai fez uma história bonita e produtiva, né? Que agregou muito valor à pecuária brasileira. Porque ao longo desses 60 anos, nós espalhamos a genética CS de norte a sul desse país. E todos que estiveram com a gente nessa trajetória sempre alcançaram ótimos resultados. Então, eu acho que essa é a grande contribuição. Um gado com muita consistência genética, que tem uma seleção que não para dinâmica, né? Que acompanha a evolução da raça, as novas tecnologias. Então, que a gente consiga continuar esse trabalho dele. E a gente fala de eficiência. O trabalho de vocês é focado em animais realmente dentro do que a realidade da pecuária brasileira pede dentro das propriedades dos investidores, né? Animais criados a pasto e que trazem essa consistência de tantos anos de animais como ortografia e vaso-veda que deixaram seus nomes marcados. E com tantas tecnologias que agregam hoje, né? No resultado desses animais que vão para o leilão dia 5 de junho, né, Leda? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, o ano passado o meu irmão tirou um touro que era para ser vendido do leilão, no nosso leilão, por conta de que machucou um touro de repasse e nós tivemos que substituir. Nós fizemos essa semana a desmama com a avaliação do Leonardo Nieto, da Embrapa, do Gene Plus. E a melhor viseira, diz ele, dos últimos tempos que ele tem visto, é filha desse touro que era para ter sido vendido no leilão. Então, o que a gente vende é o que a gente usa. Acho que é um exemplo também, né, mostrando aí que vocês realmente colocam o melhor. Vocês, no caso desse touro, só não disponibilizaram por conta dessa situação, mas ele estaria no leilão, né? Estaria. A gente precisou escolher um touro que estivesse já pronto, com o andrológico, para assumir o lugar do outro imediatamente. E, dentre os touros do leilão, nós escolhemos o sensor, que é da safra do safari, que foi campeão da prova da Embrapa, do silvestre, que foi recordista também no nosso leilão ano passado. Eles são da mesma safra. Então, o sensor produziu os melhores animais avaliados na desmama pelo Leonardo da Embrapa. A gente vai ter ainda produtores, né, que já são tradicionais na sua oferta. E, depois de muito tempo, vocês voltam a disponibilizar fêmeas no mercado, né? Pois é, Isa. A gente queria aumentar o plantel, mas devido a vários fatores, inclusive a seca sem precedentes que nós tivemos aqui, então a gente vai ter que diminuir o plantel. Então, nós vamos disponibilizar em torno de 100 vacas, melore, PO, prens e ou paridas. Mais da metade vão ser prens e paridas. Os 60 reprodutores e as 150 fêmeas são resultado de uma pressão de seleção que, além de valorizar o biotipo da raça, agrega mais confiabilidade com o uso do PMGZ, do Geneplus Embrapa e, agora, ultrassonografia de carcaça feita pela PECOS. A gente faz muito descarte de vaca. Os animais cada ano estão melhores, melhores, melhores. Então, o animal que era top 5 anos atrás, hoje já é um animal mediano. Então, a gente acompanha a evolução do rebanho. Então, se a evolução está mais rápida ou mais lenta, a gente tem como corrigir isso aí. Então, essa é uma ferramenta muito importante. A gente vê como o nosso rebanho está ao longo do tempo, o melhoramento ao longo do tempo, e em relação aos outros rebanhos, a média do programa. Então, isso é muito importante. E é um programa muito sério que a gente já tem há 15 anos. Nós estamos praticamente com o Geneplus e a BCZ a vida inteira. É, CS. Aqui, produzir Zebu é entender como a história da família Totó está entrelaçada ao olhar apurado, de quem dá valor ao campo, de quem nasceu, incentivou e foi passando para as outras gerações a seriedade em ser fornecedor de genética. Orgulho imenso para esse grande nelorista. Eu tenho uma gratidão muito grande para o meu pai, porque ele foi o meu exemplo. E os filhos procuraram seguir o meu exemplo. Consegui fazer com que eles fizessem essa trajetória de primeira hora, porque sempre se dedicaram muito. E hoje, que as fazendas são todas deles, eu só tenho que agradecer que eles tenham conseguido fazer com que a nossa marca vá para a frente sempre e, principalmente, fazendo com que a nossa marca seja difundida no país inteiro. E é claro que vem um show de animais com o crivo Totó. Esse leilão, para mim, é uma continuidade dos outros. O gado que nós vamos oferecer é um gado de cabeceira, uma vacada muito boa, os touros são muito bons. Enfim, é um leilão para marcar a época. Aguardem o dia 5 de junho. Mais um leilão virtual Seleção CS. Mais informações, Carvalho Assessoria e Estância Bahia. Intervalo chegando, gente. Não desgruda da telinha. Já, já, mais terra pecuária, o melhor do campo na sua TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse é Evandro Piscinati, representando aqui a Nelore Magda, que vai realizar um remate especial de fêmeas no dia 25, hein, gente? Valeu pela participação, Evandro. E agora, a pauta é genética de peso. Diretamente do Nortão do Mato Grosso, Isa conta os detalhes de mais uma edição do leilão Caiado Fraga. Confira. E aí